O que é o Brasil? Se você não sabe cantar, aprende, porque chegou a hora do bicho peinado. Vamos começar falando de samba da tinta, samba bom. Vamos juntos então! Veja bem, nosso amor é perfeito, pois até nos defeitos sabemos como superar. Lembre-se, aos momentos passamos, mesmo assim nos passamos, por confiar. Toda vez que não me escondeu o coração, veja a luz. Me sinto como um pecador, dá os velhos da luz, a compensar. E os amores, pros de que nada insulte em mim, e dá uma certeza constante, e não vai ficar alto. Irmão! É de seu calor, pera de fulgor, que excita o meu corpo. Tem plantejos de inspiração, que vão usar o espaço, sendo sim a razão. E há muito mais, tenho muita paz, de viver o desamor. Canta quem sabe? Esse um lindo, eu gosto assim, esse é o letraco cantando que vem. Um grande amor, um grande amor. E passar pra quem? Esse é o letraco cantando que vem. E passar pra quem? Esse é o letraco cantando que vem. Esse é o letraco cantando que vem. Beijo bem, nossa poder than puk. Faz pra poder ter mas se fez, Que mais הפ placing se fará, Ela não максим, mas também nos passamos. E passar pra quem? E passar pra quem? Tudo pra quem? Awara da ripsa. Estilo contemplador aos pés da cruz A compensar que esse amor Multiplica a cada instante Ligando a certeza constante Que não vai chegar ao fim Viva aí! É do seu valor Pensa de fogo Que receta o meu corpo Tem a peraça e sem ação Que todo calmo e espaço Sinto sem a razão Viva tudo mais Pensa de papais Diferente ao desamor Eu quero ouvir você Pra finalizar Mais alto do seu futuro A cigara Com grande eu vou Pra finalizar Ou pra finalizar Vai de novo pra nada Esse é o revetado campeão de bing Ativica Samba de malandro Samba de malandro Samba de malandro Samba de malandro Agora vai firmar o ponto Que eu vou chamar meu padrinho E quando eu chamo do padrinho o negócio fica quente Dá licença meu filho, mas agora Samba de malandro, samba de malandro Samba de malandro, samba de malandro Filho e malandro Laiá, 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 laiá Laiá, 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 malandro Eu quero ouvir Você dança melo de um zé que eu vou ver Um balto aqui rígula sem perigo a ver Malandro, malandro Eu sei que você não se liga no fato De ser capoeira, moleque mortado Vem de novo Canta pro padrinho, vai assim Eu gosto assim, vamos lá Que lá na favela vem o tipo Só peço o favor de me ganhar cuidado As coisas não rodam tão bem do seu lado Ah, se fosse uma rocinha Samba de maluco, samba de maluco Samba de maluco, samba de maluco Isso é a samba de maluco Responde quem sabe Viva comigo Viva o povo Trabalhar Samba de maluco, samba de maluco Trabalhar Samba de maluco, samba de maluco Trabalhar Trabalha, trabalha Trabalha, trabalha Samba de malão, samba de malão, vi Posso ir embora, né? Chegou a hora do padrinho subir Chegou a hora, né? Eu tenho que ir embora Mas todo bom malandro Todo bom malandro É muito bem apontado Então pra ir embora eu tenho que cantar pras moças Vamos cantar então Só mulherada, hein? Dói, 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 dói Dói Pois amor Quem é você? Papareio, fome e milho Quem é você? Mas vai um pedido Dói, 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 dói Dói, 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 dói Pois amor vai chorar, não Vou para trás e cura Dói, dói, dói Com amor Samba de malão, samba de malão Agora eu vou embora, hein? Agora eu vou embora A minha saideira Eu sou Marcelo Negrão Já deu me arra Já deu me ir embora A minha mensagem estendida é pra vocês Quem sabe mais não viu? Beleza! É original! Quem cultivar semente do amor Fere em frente e não se avabora Se na vida encontrar de sabor Faz saber esperar a sua hora Quem cultivar semente do amor Quem cultivar semente do amor Fere em frente e não se avabora Se na vida encontrar de sabor Faz saber esperar a sua hora Fala pra mim! As vezes na felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Quem não gosta ou não pode Porque jamais Quem vai poder atrasar Quem não acaba de ver É que a forma do tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar É o que deve ser saber Se não tem que plantar É Deus quem aponta a estrela Talvez nemOR Quem muda não Tem que找 Cabeça Eu quero ouvir Você morrer Eu quero ouvir Cancez Eu quero ouvir 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 O que é isso? Eu não posso, a luta, a luta, a luta, a luta, a força, mas Quem vai poder abraçar, quem vai poder vencer É dia de sol, tudo que ela não pode enfeixar A chuva, vai, 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 vai A liberdade precisa aprender, se pode, não tem que plantar É Deus quem aponta a estrela, só você Bate no peito e pede com o bocado agora, vem, pega essa cabeça Muita calma nessa hora Sua hora Samba de malandro, samba de malandro, samba de malandro Obrigado de Deus pelo carinho Eu sou Marcelo Alegrão Apenas o malandro, você já é muito bem protegido da licença Tenta só se restitando, vai perder seu tempo E eu tiro o chapéu pra quem me proveste Porque pra fazer o que eu faço, só com ele, cara E samba de malandro, samba de malandro Pode acreditar outro dia ou arraia Sua hora Sua hora Pai Agradeço a Deus Por me dar força E da saúde E da raça E ter vocês Como pessoas que gostam do meu trabalho Obrigado gente Feliz Natal pra vocês Feliz Ano Novo Minha hora vai chegar E aí E aí E aí